Olá, está começando agora mais um AgroRecord. Fique por dentro dos destaques de hoje. Uma pesquisa mostra que fungo das raízes de uma orquídea do cerrado pode ajudar a controlar pragas em plantações. Preço do milho verde e da pamonha estão mais caros em Goiás. O motivo é que o milho está vindo de outros estados. E nós vamos mostrar também o tratamento especial com a alimentação do gado de leite. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso Agro de hoje. Olha, pesquisadores da Universidade Federal de Goiás descobriram que um fungo obtido das raízes de uma orquídea do cerrado pode controlar as doenças de plantações de arroz, tomate, soja e até de cana-de-açúcar. Oi Juliana, é isso mesmo. Os testes foram feitos em laboratórios e nas plantas. Essa pesquisa começou em 2010, há 10 anos. E ela está sendo feita pelo Laboratório de Genética de Microorganismos do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Está sendo feita com professores, pesquisadores e estudantes das áreas de agronomia, biologia e química. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a coordenadora da pesquisa, a professora Leila Garcês. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço muito a oportunidade. Agora, professora, vocês descobriram várias coisas com essa pesquisa que já dura aí há 10 anos, né? Que fungo foi esse? Como é que é o nome desse fungo? E quais são as doenças que ele pode controlar? Esse fungo, ele foi obtido de raízes de orquídea do cerrado. E o nome dele é o Eiteia circinata e ele controla no arroz as doenças da brusone e da queima da bainha, no tomate nematóide das galhas e na cana, além de controlar patógenos, nós percebemos uma ação de biofertilizante. Como a gente vai ter um fungo que ele já estava na natureza, foi evoluindo com aquela orquídea, ele vai ter muito mais chances de controlar essas doenças como os nossos resultados já mostraram. Agora, como é que surgiu essa pesquisa, professora? Essa pesquisa, o objetivo, né, era a gente avaliar o efeito desse fungo na própria orquídea. Então, nesse início, olha só que interessante, houve um aumento da germinação da semente de outra orquídea do cerrado em até 83%. Mas, como eu sempre trabalhei com estratégias para redução de agrotóxicos, então, eu peguei esse fungo e fui testar com outros patógenos. E hoje nós temos, então, uma linha muito forte no laboratório, que é encontrar os mecanismos de ação desse fungo em várias culturas. E, além disso, sempre observar o efeito de adubo, de crescimento das plantas. Como é que foi esse trabalho? Vocês começaram com uma determinada cultura e saíram passando para outras? Foi, foi. Então, nós começamos com a orquídea, porque, olha, isolando de uma orquídea, vamos ver como que é o comportamento. No arroz, é porque já tem aproximadamente 30 anos que eu trabalho com arroz, e eu falei, não, vamos, então, testar primeiro nessa cultura. Só que aí nós participamos de programas de pós-graduação, nós fazemos pesquisa. Então, apareceu a oportunidade de trabalharmos com o pior nematóide das galhas, que afeta, na verdade, não só o tomate, mas várias outras culturas. Então, a gente evoluiu. Depois veio a soja, que os resultados estão em andamento, e, no caso da cana, nós temos resultados também preliminares. Agora vai ter uma parceria aí na frente, né, que vocês vão fazer. Como é que vai funcionar isso? Um grande investimento, inclusive. Isso. A universidade pública, ela faz pesquisa. Ela faz pesquisa e nós temos pesquisadores que têm essa habilidade. Só que para produzir um bioproduto desse fundo, para que o produtor use, a universidade sozinha não consegue. Então, nós encontramos uma empresa com capital nacional que só trabalha com produtos de controle biológico para, em parceria com ela, a gente conseguir, então, esse bioproduto. Agora, uma boa notícia, então, para quem nos assiste, para as pessoas que trabalham em campo, quando é que o produtor vai ter acesso a isso? A nossa expectativa, e também da empresa, é que daqui cinco anos a gente consiga, sim, ter esse bioproduto. E ele poderá ser recomendado para essas culturas e para os patógenos, e nós acreditamos também com a ação de biofertilizante. Obrigada, professora, pela sua participação aqui com a gente. Então, é isso, né? São as pesquisas ajudando aí o produtor do campo e daqui a cinco anos que ele possa, então, receber tudo isso para ajudar cada vez mais no trabalho dele. Obrigada, Lorena. Por isso que a gente tem que dar valor nos nossos pesquisadores, principalmente os que estão ligados ao agro, né? Vamos agora para o nosso mito ou verdade de hoje. Vamos falar sobre a beterraba, um legume de sabor adocicado e com um alto valor nutritivo. Você pode consumir crua, cozido ou até em sucos. E aí, mito ou verdade? Beterraba, será que cura anemia? Eu conto para você daqui a pouco. Você acha que é mito ou é verdade? Te conto já. Olha, gente, ultimamente está fazendo um calorão daqueles, né? Nessa época, o cuidado com as plantações de hortaliças precisa ser redobrado. Vamos ver. As mãos do homem do campo não param. Faça chuva ou faça sol. E que sol! Para os próximos 10 dias, não há prognósticos de chuva. O que temos hoje atuando sobre toda a região central do Brasil é uma forte massa de ar seco, que garante o predomínio de sol e tempo estável. Teremos aí, para esses próximos 10 dias, temperaturas em elevação, temperaturas máximas e a umidade relativa do ar em declínio no período da tarde, podendo variar entre 18% a 30%. Isso significa que estamos em estado de atenção, migrando para o estado de alerta, com realmente a umidade nativa do ar muito baixa no período da tarde. E com esse sol todo, com todo esse calor, a poeira levanta. Mas aqui na horta, no Parque Amazonas, o seu Arlindo não parou de trabalhar. Agora são pouco mais de 9 horas da manhã e ele está aqui, fechando já as linhas do coentro que ele acabou de semear. Com o tempo assim, é necessário mudar praticamente toda a rotina de trabalho aqui na horta. Com a hora de semear, de replantar e também de regar, fazer a irrigação. Aqui a gente vê que tem vários pivôzinhos para irrigar, porque nessa época do ano, especialmente as folhas, dependem muito mais da água. Nessa época do ano agora fica mais difícil de colher, as verduras ficam mais fracas, porque o calor é muito, as verduras não gostam de calor, gostam do frio. Uma das variedades de alface que mais sofrem nessa época que o clima fica mudando tanto assim, é essa daqui. E tem gente que só consome essa. Essa é a conhecida como americana, ou alface crocante, ou lá na feira, como a gente diz, aquela alface que fecha a cabeça, essa daqui, ó. Acaba que prejudica bastante, né, seu Arlindo, essa mudança, né? Prejudica bastante, é. O calor, esquenta muito, a água joga, ela esquenta, apodrece por dentro. É a que mais perde. O que que atrapalha ela ficar igual um repolho, bem fechadinho assim? Mas é o calor, né? Porque o frio é muito bom para alface, mas o calor é que zanga tudo. Pegou fazer calor, ah, não fecha, vai, está meio aberto, olha aí, que tanto de alface aqui não fechou a cabeça, ó. Como é que está agora a rotina de água dessas plantas de irrigação? É, irrigação nessa época, a tendência é aumentar um pouco, né? E mudar os horários de molhar também, a gente tem que molhar mais na parte da manhã, mais na parte da tardezinha. Então a gente muda o sistema, não é igual quando faz o frio, né? Quando tem o frio e a época da chuva é diferente. Então a irrigação agora a gente muda o sistema também. E a água também nessa época costuma dar uma diminuída. Rubens, a gente está falando de água, que você teve que aumentar o volume de água para poder conseguir produzir, né? Ter um pouco mais de qualidade nas suas hortaliças. E como é que fica a adubação? Tem um horário certo para fazer? A água entra junto aí? Entra, a adubação você tem que colocar ela mais, quando a terra estiver mais seca, antes da molhação, porque senão não resolve. Então muda a adubação também. Muda o horário também? Muda o horário também, ele tem que adubar mais tarde, no horário mais seco. E vocês mudam o horário de trabalhar? Trabalha menos ou mais? Não, trabalha mais um pouquinho, porque tem que ficar até mais tarde, né? Porque o certo é molhar a horta mais de tardezinha, né? Depois das quatro e meia, cinco horas, para aproveitar o volume de água, né? Porque o Corgan rende mais água na parte da manhã de tardezinha, né? Então a gente tem que mudar o horário também. Molhar mais cedo e molhar mais tardezinha. Então muda o horário também. Esse reflexo aqui da horta chega para a senhora que é dona de casa, que muitas vezes vai até o mercado comprar, ou vem aqui até a horta comprar e fala assim, nossa, eu não estou conseguindo encontrar as folhas do jeito que eu queria, mais crocantes, mais fresquinhas. Esse calorzão todo acaba fazendo com que essas folhas murchem, né? Você mudou a sua dinâmica de entrega também? Mudou porque a gente prefere, o pessoal que vem comprar, a gente prefere vezes vir nesses horários também, mais frescos, né? Se você vir aqui na volta do dia comprar, você vai pegar tudo murcho. Então a gente pede para vir na parte da manhã ou de tardezinha, que é o melhor horário para tirar a verdura, que pega mais fresquinha. Na volta do dia não é bom, porque é muito murcha mesmo, então atrapalha. Essa melhora depois das primeiras chuvas, né? Depois da quinzena de novembro, segunda quinzena de novembro, que começa a melhorar. Até novembro a gente ainda vai sofrer bastante ainda. E até lá? Agora ainda não, porque esse ano foi um ano meio atípico, né? Então fez frio em agosto, né? Em agosto não é normal fazer frio, então deu uma ajudada para a gente. Mas agora a gente preocupa mais com setembro e outubro. É muito quente, então a qualidade da verdura vai cair também. Então a qualidade vai cair por causa da falta d'água. O preço sobe também? O preço não sobe nem tanto, não sobe o preço. A falta é a qualidade mesmo. Atrapalha vender. A gente fica com medo mesmo da qualidade das verduras. E daqui para novembro, como é que trabalha então? É, a gente tem que ir trabalhando, diminuindo os gastos e tentar. Economizar o máximo de energia, o que é difícil. Para não parar com a atividade. Para não parar com a atividade. Se parar é pior. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Agro pelo Brasil é um projeto da CNA e do Senar que vai percorrer o país, levando conteúdo ao produtor rural e mostrando a riqueza do campo a toda a sociedade brasileira. E a iniciativa começa pelo estado da Bahia e aqui por Goiás. A Vanessa Neves de Faria, gerente de eventos do Senar Goiás, fala dessa novidade agora para a gente. Vanessa, bem-vinda. Qual que é a proposta do Agro pelo Brasil? Obrigada, Juliana. Então, essa é uma iniciativa do sistema CNA, juntamente com o Senar e todas as federações dos estados de todo o país. A pandemia chegou, o corona chegou, pegou todo mundo de surpresa, muita coisa fechou, quebrou. Mas as pessoas continuam se alimentando, continuam se vestindo, continuam abastecendo seus carros para ir e vir. Então, isso mostra para a gente que o agro não parou. Então, o objetivo é exatamente esse, é fazer uma grande viagem por todo o país, nas diversas regiões, nos diversos estados e mostrar para toda a sociedade como o produtor rural tem se reinventado, como ele tem trabalhado. Então, essa é a ideia do programa. Certo. Nós somos totalmente dependentes do agro, né, gente? Agora, explica para a gente o que é que significa para o Senar Goiás sediar o primeiro evento em Anápolis. Como é que é isso? Então, para nós é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo é uma alegria enorme. Porque quando a gente fala de lavoura, de pecuária, de grandes produções, de grandes rebanhas, a gente pensa em Goiás. O agro, ele é extremamente forte aqui no estado, a gente sabe disso. Então, para a gente é sempre muito bom. O Senar, ele sempre teve uma preocupação em não abandonar o produtor, principalmente agora nessa fase da pandemia. Com certeza. Um grande exemplo disso foi um evento que a gente realizou, os produtores de hortifruti grangeiros, eles estavam completamente alheios, né, e sem poder escoar a sua produção devido à pandemia. Então, foi criado pelo Senar um protocolo de normas, onde através desse protocolo a gente pôde realizar, aqui em Goiânia, inclusive, que foi um piloto também, né, a gente teve mais essa oportunidade, de realizar a feira segura. E através desse protocolo, o governo do estado, ele liberou um novo decreto e deu a oportunidade desses feirantes, desses produtores, retornarem às suas atividades. Isso traz orgulho para a gente, né? Agora você fala para a gente sobre a programação, de como é que o pessoal de casa pode assistir e interagir. Então, o evento é online, né, como eu falei, é um grande desafio, mas a gente sabe que o produtor, ele está ligado, ele está conectado. Então, o evento vai ser através de uma plataforma, www.agro.br. A pessoa pode entrar lá, lá tem toda a programação, ele pode acessar de qualquer local. E a gente tem também o número de WhatsApp, que eu penso que vai estar aí na tela, né, Juliana? Já está na tela aí, onde o produtor rural e o participante, ele vai poder estar aí interagindo com os moderadores, mandando foto, mandando vídeos, né, durante o evento e a partir de agora também. Que bom! A gente sente orgulho de poder falar disso e mostrar isso. Muito obrigada pelas informações. Obrigada por ter vindo. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Ainda hoje, está na época da colheita do tomate industrial. Goiás é o maior produtor de tomates do Brasil. E a seguir, produtores rurais de Rio Verde ganham um reforço no combate aos crimes no campo. A gente volta já. Já estamos de volta com o AgroRecord, agora desvendando o nosso mito ou verdade sobre beterraba. Será que a beterraba cura anemia? Gente, isso é mito. A beterraba não é um alimento que tem grande quantidade de ferro. Por isso, não serve para combater a anemia. Alguns alimentos indicados para prevenir a anemia são carnes, fígado bovino, feijão, ovos e verduras com folhas verdes escuras. Agora você vai conhecer um projeto que incentiva a compostagem, que é a transformação do lixo orgânico, como restos de alimentos, cascas de frutas e legumes, em adubo natural. Quem vai mostrar é a Revana Oliveira. No carrinho de mão, folhas das árvores do quintal e capim que foi roçado. Em cima de galhos, para não ter contato com o solo, são colocados os resíduos orgânicos. Tudo é coberto. Daqui a 90 dias, isso vira adubo, sem nada de química. A compostagem é um processo muito simples e natural, que ocorre na natureza há milhares e milhares de anos, que é o processo de transformação da matéria orgânica, do resíduo orgânico. Então é simplesmente a quebra dessa matéria orgânica em células mais simples. Então, a gente vê uma casca de fruta, a compostagem vai transformar essa matéria orgânica em uma matéria orgânica mais simples. Então ela vai virar adubo, vai virar terra. A ideia de fazer da compostagem um negócio e criar uma rede sustentável foi do Matheus. Ele começou com esse projeto em Brasília e agora trouxe para Goiânia. Já são 30 pessoas participando, entre residências e comércios. Num balde como esse, com saco biodegradável, é colocado todo o resíduo orgânico. Cascas, restos de frutas, verduras, comida, intercalados com serragem. Uma vez por semana, o que foi juntado é recolhido e trazido para a compostagem. Fazer uma compostagem em casa, separar até a composteira, ter toda essa alimentação da composteira. Eu optei por esse serviço dos composteiros e aí eu estou gostando muito. Sem dúvida, o projeto dos composteiros é um convite para a reflexão dos nossos hábitos. O gerenciamento desses resíduos orgânicos é muito simples e ele fica eficiente com a participação no projeto. Cada pessoa que participa assina um plano a partir de 60 reais. Além de ter os resíduos recolhidos, recebe um retorno. A gente possui recompensas mensais da pessoa estar participando do nosso plano, estar fazendo parte do projeto. Hoje, nós damos otaliças, mudas, de ervas, de legumes, de verduras. O próprio adubo orgânico, que é o resultado do processo de compostagem. E o sabão biodegradável que a gente faz com óleo utilizado, que a gente também recolhe da casa das pessoas. Bom, esse daqui é um exemplo de compostagem pronta. Geralmente, a gente conhece aquela mais escura, mas aqui é porque está misturada com esterco e já tem um tempinho que ela está armazenada aqui. Existem vários tipos de compostagem. Algumas são feitas com o uso de minhocas. E outra coisa interessante da gente falar é que aquele líquido, conhecido como chorume, na compostagem vira biofertilizante. É um processo também que vocês fazem aqui com o uso de mangueiras embaixo da leira. Exatamente. A gente faz um processo de drenagem nas nossas leiras de compostagem para que esse biofertilizante não entre em contato direto com o solo. Isso pode causar algum tipo de contaminação. Se o seu pátio de compostagem estiver próximo de um manancial de água, isso pode acabar prejudicando e poluindo esse manancial de água. O projeto ainda está no começo. É preciso conscientizar muita gente sobre a importância da separação e aproveitamento correto do lixo. A gente espera que seja uma tendência, né? Claro, porque não só o benefício para o meio ambiente, o benefício da pessoa já fazer essa separação. Porque tem sempre alguém que vai separar o lixo dela, né? A pessoa não pensa muito isso, dessa separação. Então a gente quer conscientizar que às vezes já fazer essa separação pode melhorar no retorno dela. Pode ser no meio ambiente, no clima. É muito interessante a gente pensar assim quando a gente pensa em realmente fechar o ciclo, né? Então a pessoa planta orgânico, o plantador de orgânico, o produtor agrícola orgânico, a pessoa que consome o produto orgânico e a gente que faz a compostagem orgânica. Então a gente consegue fechar todo o ciclo da matéria orgânica com essa pegada ecológica, né? Com essa pegada sustentável, que é do orgânico, sem o uso de químicos, enfim, de fertilizantes, etc. Gente, falar de agronegócio é bom porque a gente está falando de uma das nossas maiores forças. Pois força mesmo está aqui, ó. O café do sítio, o verdadeiro café raiz que carrega a força dos 53 anos de tradição. E lembra aquele café feito na fazenda, onde a vida só começa depois de um bom café, como o café do sítio. Na torra certa, coado na beira do fogão. Fala a verdade, deu vontade, né? Enquanto você assiste aí, ó, o nosso vídeo, aquela música pra alegrar seu dia, eu tomo o meu café. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Café do sítio, aqui é café raiz Café do sítio, aqui sim é café raiz E quando vem o café do sítio pra cá, fica esse cheiro maravilhoso Eu não consegue sentir, mas a gente ama aqui no estúdio, né? Olha só, gente, foi criada em Rio Verde a extensão do Batalhão Rural da região Antes os policiais só agiam quando eram solicitados pelos fazendeiros Agora, equipes ficam por conta de combater o crime nas fazendas Quem vai mostrar pra gente é o José Eduardo Às 24 horas do dia, bem aproveitadas Na região sudoeste, os oficiais se dividem para a fiscalização A extensão do Batalhão Rural com equipes específicas foi criada há 20 dias Nesse período, já foram cinco armas de fogo apreendidas com suspeitos Pessoas conduzidas por atear fogo E os PMs até já prenderam em flagrante um tio que abusava da sobrinha de 15 anos Desde que ela tinha 11 O trabalho é intenso Vai desde abordagens em veículos até monitoramento das propriedades cadastradas São mais de 5 mil Fazendo todo o monitoramento das propriedades, fazendo as visitas E prestando aquele apoio com excelência Que a Polícia Militar sempre prestou a toda a comunidade E agora com mais intensidade a zona rural A visita dos policiais faz parte do serviço E tem se tornado cada vez mais habitual Mas quando acionados para alguma ocorrência É necessário agilidade para deslocamento Por isso as áreas cadastradas contam com uma numeração específica Em poucos minutos chegam no local solicitado Através do georreferenciamento Vai ser benefício para o produtor rural Que vai ter uma maior agilidade na prestação de serviço por parte da Polícia Militar E vai ter uma facilidade a mais para os nossos policiais localizar aquela propriedade Um problema antigo são as visitas de criminosos De olho em insumos e maquinários Tinha bolsão aí, né? Tinha tudo, né? Roubava bateria do trator também Mas de primeira era brava aqui, viu? Os caras rodeavam e tudo isso aí, latindo E os caras até raiavam com isso, né? É, o seu Itamar sabe bem o que é passar pela situação Ele é funcionário do local onde mora com a esposa há 16 anos Antes da criação da patrulha rural Vários furtos foram registrados aqui na fazenda Tantos que o caseiro chegou a perder as contas Agora, com a ronda dos policiais, sensação de segurança Ah, agora mudou tudo, né? Agora pode vir tranquilo Agora o senhor dorme tranquilo? Até os cachorros ficam calados à noite Coisa boa, né? O nosso homem do campo realmente precisa de muita segurança e merece, né? Agora a gente fala de aumentar os conhecimentos para aumentar a produtividade Nossa agenda de cursos de educação à distância do Senar Goiás Olha só o que tem essa semana Tem curso pós-colheita de grãos e cultivo e produção de grãos Os cursos são gratuitos, gente Aproveita, tem mais informações lá no ead.senargo.org.br Olha, hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás Por isso eu te convido para ficar com a gente Fique de olho na nossa programação Bom dia! E o primeiro domingo de setembro chegou Esse mês vai nos trazer muitas coisas boas, quer ver? Aqui, ó, nós já estamos em clima de campo Assistindo as maravilhas do Agro Record E que tal a gente continuar nessa vibe? Olha só o que está chegando na sua tela Sentiu o cheiro de fogo no feno, né? É a nova temporada de A Fazenda Que estreia na terça-feira, dia 8 de setembro Confere aí Senhoras e senhores, eu sou Marcos Mion Se você está vendo esse vídeo É porque a gente está voltando à nossa rotina Como assim? Não estou entendendo Oh, calma Eu vou te explicar agora Claro que algumas coisas vão mudar A maior prova é o nosso convívio aqui Mas outras vão continuar do jeito que a gente gosta Agora é clássico 20 peões vão encarar a pressão de um novo confinamento Aqui dentro, as emoções, elas realmente vêm à tona Chorar, discutir, brigar por bobeira, é real Enfrentar novos desafios Valendo! Os fortes ou os que acham que são fortes que se cumprem Se envolver em novas tretas Eu penso que você é louco, eu sou mais louco Faça de novo, vai! Aí é a teoria do caos E com certeza, viver novas experiências Cada um vamos É público, quem é? Meu lado bom é bom, mas meu lado ruim é péssimo Estou contando os dias E a gente também Próxima terça, 10h30 da noite Estreia A Fazenda 12 Eita que essa edição eu não vou perder por nada E ó, também não vou perder daqui a pouquinho Coladinho no AgroRecord Todo Mundo Odeia o Cris Com histórias que sempre nos divertem Ele tentou de tudo pra ficar descolado Mas o jeito é continuar sendo Ele mesmo Todo Mundo Odeia o Cris Não podia perder essa Hoje, 11 da manhã Logo após, é hora de se ligar no Cine Maior É o começo da sua tarde aqui com a gente O carro não voa Velozes e Furiosos 7 No Cine Maior Depois desse filmaço O Rodrigo Faro chega com a Hora do Faro Pra divertir e animar toda a família E se você sempre quis participar da Hora do Faro Olha só O quadro Te Quero de Volta está com inscrições abertas Corre lá, se inscreve R7.com barra Hora do Faro Já pensou? Você na Hora do Faro? Então vamos ver um pouquinho do que vai ter neste domingo? Hoje, 3h15 da tarde Hora do Faro E o Domingo Espetacular vem especial com a Carolina Ferraz e o Eduardo Ribeiro São reportagens exclusivas e os assuntos que marcaram a semana É o nosso jornalismo verdade É todo conteúdo diversificado e qualificado pra você Exclusivo O Brasil na Rota do Tráfico Humano Como o país se transformou na porta de entrada para imigrantes que querem chegar aos Estados Unidos E o caminho cheio de perigos até o território americano Susto no meio da rua Conheça as pessoas que ficaram frente a frente com uma onça e invadiu uma cidade Uma entrevista com os barões da Frisadinha A história de sucesso dos amigos que misturam sorte, talento e muito rebolar O sonho de Raíssa Ela quer se tornar uma bailarina de sucesso pra ajudar a família E não é que esse plano começou a se tornar realidade A gente vai mostrar por onde anda Beissola Ele fez muito sucesso na TV como simpático dono de uma pastelaria Pastel alegre na vida de qualquer um E esta semana ele teve um susto Foi parar no hospital com um princípio de infarto É no Domingo Espetacular Depois da Hora do Faro e a gente espera por você E pra fechar bem essa noite Se liga no Câmera Record O programa que apresenta temas importantes para os brasileiros Com um olhar que faz a diferença Câmera Record Um olhar diferente do mundo Hoje, 11h15 da noite Então não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais Digita ió Arroba Record TV Goiás E fique sabendo de tudo o que acontece nos nossos bastidores Então é isso aí gente Um bom domingo Fique em casa Fique sempre com a gente Fique de olho na programação da Record TV Goiás Valeu Dona Cristal Como ficou bonita a nossa Cristal grávida Que pele gente, que cabelo, que brilho, que coisa boa né Olha agora a gente fala de milho Quem costuma comprar milho ou algum derivado dele Como a pamonha por exemplo Já percebeu que tudo ficou mais caro É que nessa época do ano O milho é importado de outros estados E os produtores tem mais custos com a irrigação Tudo acaba influenciando o preço final do produto Amarelinho assim, o milho verde parece ouro E o preço está indo para o mesmo caminho Um dos produtos que o goiano mais gosta Realmente está mais caro Nós tivemos que hoje Nós estamos importando milho de Minas e de São Paulo Vem de Unaí Que lá tem os pivôs também Mas não foram proibidos como os nossos aqui É a época do milho mais caro que tem em Goiás Mas não só em Goiás Porque nós estamos importando Para ver se a gente diminui o custo E quanto que está hoje? A gente consegue encontrar milho de quanto até quanto aqui na SEA? Olha, o milho está girando em torno de R$ 35 a R$ 40 a mão Agora, aquele que traz o milho aqui Para comercializar aqui no SEASA Ele agrega um valor maior Por quê? Ele pega o milho, ele embala ele nas bandejas E repassa aos supermercados Aos pontos onde vende verdura Os verdurões e tudo E aí ele agrega um valor maior Seu Edson de Faria trabalha com milho há mais de 30 anos Ele vende 6 toneladas por dia Para supermercados aqui em Goiás E até para outros estados Em 2015, ele também sentiu a diferença Porque compra direto do produtor Afeta muito, pelo seguinte A gente não está tendo mercadoria para comprar Tem um comprador e não tem mercadoria para comprar Afeta demais E o preço? O preço subiu muito Aí acaba que você não consegue repassar tudo para o consumidor Porque senão fica muito pesado Mas a gente está levando o jeito que pode E como é que faz para poder ir resolvendo Fazendo um joguinho de cintura? É o jeito brasileiro, né? A senhora vai fazendo o que tem O que dá para fazer, a gente faz Mas parar com milho não? Para parar não A gente sempre está tentando buscar alternativa Busca em outro estado Busca em Minas, São Paulo, na estrada de São Paulo Para tentar não deixar o consumidor ser o milho E goiano sem milho é o que? Goiano sem milho É uma coisa de goiano sem piqui Não tem jeito? Não tem jeito Do milho são feitos diversos pratos Tem a chica doida, a cachapa Tem o milho refogado, o bolo de milho E a nossa querida pamonha Mas para muitas pamonharias Está complicado continuar a produção Que é o caso dessa pamonharia aqui no Jardim Planalto O José Carlos tem feito as contas Tanto para o preço quanto para a qualidade do milho Está diferente esse ano, né José Carlos? Com a pandemia o produtor parou de plantar muito Diminuiu as plantações E com isso o milho não está com qualidade boa E o preço está muito alto Como é que fica para você como comerciante Há tantos anos? Por esse motivo eu ainda consigo me manter no mercado Tendo qualidade boa Mas está muito difícil Em relação ao preço muito alto da matéria-prima E a gente não pode repassar para os clientes Tem que manter um preço o mesmo que está Senão não vende? Não vende E como é que você está fazendo com sua matéria-prima? Você está comprando tudo aqui em Goiás Ou você precisa às vezes trazer de outros estados? Eu tenho mais fornecedores, eu consigo sim Mas às vezes não tem A gente tem que buscar em outros estados O que você acha que tem prejudicado mais A produção do milho específico para o seu trabalho Que é a pamonha? A pandemia que o pessoal parou de plantar E também a qualidade do milho O pessoal deixou muito de plantar esse milho Porque ele dá muitas pragas Que é o próprio próprio da pamonha Que é uma variedade específica para o seu trabalho Dá uma pamonha melhor, de cor melhor e sabor melhor E com isso, por o pessoal parar de plantar Diminuiu no mercado Qual que é a sua média aqui de produção diária de pamonha? Em torno de 950, 850 Até esperar a próxima chuva As primeiras chuvas Dá para ir segurando aqui? Sim Só que vai, não é as primeiras chuvas É lá para 3, 4 meses após começar a chover Que é quando o pessoal começa a plantar o milho das águas mesmo Aí vai melhorar? Aí vai melhorar, se Deus quiser Qual que é a sua expectativa aí, então, até chegar a esse período? A gente vai levando, né, na dificuldade Mas estamos em firme E agora nós vamos para mais um mito ou verdade A beterraba Será que fortalece o sistema imunológico mesmo? Isso é mito ou verdade, hein? Eu conto para você daqui a pouquinho E olha, a seguir nós vamos mostrar o tratamento especial Que o gado de elite recebe E mais, está na época da colheita de tomate industrial Eu mostro para você daqui a pouco Não sai daí Já voltamos com o AgroRecord Que bom ter a sua companhia Agora a gente fala de tomate Goiás é o principal produtor de tomate industrial do Brasil E é na seca que nós produzimos mais O preço da tonelada está animando o agricultor, viu? Quem mostra para a gente agora é o Leonardo Gonçalves A produção brasileira de tomate para a industrialização Ou tomate rasteiro Começou em Pernambuco no final do século XVIII Porém, a cultura experimentou um grande impulso Apenas a partir da década de 1950 No estado de São Paulo Viabilizando a implantação de diversas agroindústrias Atualmente, a maior área cultivada com tomate industrial Está na região centro-oeste Onde o clima seco durante os meses de março a setembro Favorece o cultivo do tomateiro Alguns fatores também colaboram Para o cultivo de tomate industrial por aqui Os solos profundos, bem drenados E a topografia plana Facilitam a mecanização E permitem o uso de grandes sistemas de irrigação Como a gente observa A maturação do tomate industrial Ela é homogênea Geralmente os frutos estão bem vermelhos E eu vou conversar agora com o seu Eli Signor Ele que trabalha com o tomate industrial há bastante tempo E tem muita experiência aí para contar para a gente Hoje, quais são as vantagens de trabalhar com o tomate industrial, seu Eli? Na nossa região aqui Pelo clima nosso que a gente tem Clima seco e muita luz de sol O tomate industrial, no caso, está sendo uma boa opção para nós produtores Até pela lucratividade Comparado com as outras culturas Como funciona o trabalho desde o plantio até a venda? Já é tudo casado com a indústria? Como funciona? Isso, já o tomate é feito contratos antecipados Antes do início do plantio Porque tem que ser atrelado à indústria O preço pago pela indústria para o produtor está animando A tonelada está sendo vendida por 210 reais Está sendo melhor do que as outras coisas Mas os custos nossos realmente estão bem puxados São custos altos Para formar uma lavoura assim não é fácil Muito trabalho, muita dedicação Mas ainda está sendo um bom negócio sim O seu Eli estava me contando que esse espaçamento aqui Entre os leirões de tomate Antigamente eles eram feitos manualmente Pessoas faziam isso Agora não, é uma máquina que vem e faz Porque aqui que passa a roda do trator Da colheitadeira, do caminhão E para não amassar os frutos Eles são colocados ao lado, amontoados aqui Porque a máquina já vem e faz a colheita deste leirão Agora tem uma máquina, está tudo industrializado Tudo aqui na roça Está sendo praticamente feito por máquinas Praticamente tudo Tem a parte do pessoal que fica em cima da máquina Tirando rama Esse ainda é manual, mas é uma coisa bem menor Mas o grosso é tudo feito mecanizado mesmo Primeiro vem um trator com um implemento Abrindo os leirões E depois vem a colheitadeira Essa máquina aí é importada e só colhe tomates E mesmo rodando numa baixa velocidade O carregamento de um caminhão é rápido Está vendo só? Olha o tanto de caminhões 45 são carregados todos os dias O tomate industrial é rasteiro E tem diferença do tomate de mesa Esse tomate rasteiro não é bom para a mesa não? Ou a indústria procura o que mais nele? Mais brix, por exemplo? Mais açúcar? Isso O brix é o principal que a gente procura ter no tomate Uma boa maturação Uma boa formação do fruto aumenta o brix E com isso aumenta a qualidade da polpa Que é o que todo mundo busca Esse tomate pode ser consumido também na mesa? Ou não? Ele é só para a indústria? Só para fazer produtos automatados? Como ketchup, extrato? Não, ele serve também para a mesa, com certeza O que ele não, digamos assim, não vai muito para a mesa Pela apresentação dele Por ser um fruto menor Se colocar na prateleira ele não vai encher os olhos de quem vai comprar Mas o sabor dele é muito bom A previsão do seu Eli é colher 130 toneladas por hectare Então, fazendo uma conta rápida O produtor deve colher, até meados de outubro 26 mil toneladas em 200 hectares de área plantada Pessoal, todo mundo está vendo aí A colheita é mecanizada A gente vê que tem alguns tomates pequenos, verdes É separado na máquina também Como funciona isso aí? Porque o importante para a indústria é o tomate vermelho É esse tomate aqui, bem vermelho e bem graúdo, bem cheio Isso O verde, a gente tem que descartar ele Ele não vai para a indústria Essas colhedeiras já tem um equipamento que chama-se seletron Que ela elimina os verdes já aqui na roça Já vai colhendo e já vai jogando o verde fora Esse não tem aproveitamento O ciclo do transplantio até a colheita é de 140 dias E neste período, a atenção na roça tem que ser intensa Isso é para o tomate sair bonito e saudável O tomate rasteiro tem um diferencial É mais resistente Ou seja, fica maduro por mais tempo Ah, as indústrias sempre estão em busca de cultivares mais resistentes e com menor ciclo Por isso, investem tanto em pesquisa e experimentos O objetivo é buscar a competitividade Reduzindo custos de produção e elevando os índices de produtividade e qualidade O Brasil poderia produzir mais O grande desafio é ter mais áreas e agricultores interessados em cultivar o tomate industrial Afinal, as terras brasileiras são férteis para essa cultura Nossa, que tomate bonito esse, né? Vamos agora falar mais um pouco de mercado Vamos para a nossa cotação da semana A saca de 60 quilos da soja Sendo vendida a R$ 124,50 em Silvânia Já em Chapadão do Céu, R$ 131,25 Aqui a variação da semana é positiva em 2,53% Vamos ver a quantas anda Arroba do Boa e preço médio semanal Arroba a Vista Formosa 228,75 em umas R$ 230,00 A variação da semana em Goiás é positiva em 2,17% Cada vez mais os criadores, né? Quem cria, recria, engorda boi está ficando mais satisfeito, né? Isso é muito bom Olha, a semente é o principal insumo de uma lavoura Por isso, o produtor rural precisa saber escolher uma semente de qualidade Para ter uma boa produção Quem enxerga uma lavoura bem desenvolvida Ou uma excelente colheita Nem imagina o processo pelo qual a semente passou Para transformar-se em uma planta de alta qualidade e produção Aqui é onde acontece o processo de classificação Na unidade de beneficiamento de sementes É papel do Jefferson fazer a primeira coleta que vai para análise A partir do momento que chega a carga de soja lá do produtor Eu avalio a umidade, impureza, dano mecânico E daí a gente aprova a carga Ou não, né? Amostra igual a essas, né? Coletada em sub-amostras no caminhão E a partir daí a gente faz o teste Só que além da amostra encaminhada para o laboratório Existe uma outra testada nas estufas da própria cooperativa Uma maneira de ter uma contraprova E dobrar a certificação sobre o que é plantado no campo O processo de produção de semente da cooperativa A gente tem os laboratórios credenciados pelo MAPA Que fazem o teste oficial, né? Além disso, então, nós fizemos o teste de solo também Que dá uma segurança para nós também no processo de produção de semente E com certeza uma qualidade e uma segurança muito maior Para o nosso cliente, para os nossos associados Que vão adquirir essa semente A análise que é feita não leva em consideração somente o desenvolvimento da planta Mas também as condições em que ela sofre o processo de germinação E se existe alguma outra medida que pode ser colocada em prática Para melhorar a produtividade Hoje o cliente está cada vez mais exigente em termos de qualidade de semente, sabe? E esse é um lema que a gente carrega muito forte Realmente de entregar uma semente de qualidade E para isso, então, vários testes e padrões estabelecidos E você tem uma segurança E aferir isso Te dá uma segurança maior de entregar uma semente de qualidade Então, por isso que a gente adotou Esse método de fazer o teste de solo também Todos os lotes de semente que é produzido pela cooperativa Seu geocimir planta sementes selecionadas há mais de 15 anos Tanto cuidado com o produto e com o manejo Aliado ao acompanhamento técnico da cooperativa Transformou ele no multiplicador Tudo que é produzido em suas lavouras Segue os mesmos padrões exigidos pelo mapa Para o produtor O trabalho na lavoura pode ser dividido em dois momentos Antes e depois do processo de testagem e germinação No passar dos anos O próprio mercado exigiu mais qualidade na semente Então, hoje a gente planta com mais segurança Já com semente testada Já com testes e germinação Com todos os requisitos necessários Para a gente não errar no plantio Toda essa preocupação relacionada à análise Também pode resultar num melhor preço pago ao produtor Mas também na relação de mercados Principalmente da cooperativa Com os compradores internos e externos Mas para se chegar a um padrão de sementes Que atenda às exigências internacionais De produtividade e qualidade Cooperativas e cooperados Precisam trabalhar lado a lado Se cada um fizer a sua parte O agronegócio tende a se fortalecer ainda mais Com uma produção de excelência Gerando cada vez menos perdas E mais lucro ao final da safra É um valor agregado Mas ele também Para ser multiplicador de semente Ele tem umas exigências Que a própria ética Que é necessário Vem da limpeza da plantadeira Na hora de colher a limpeza da máquina A limpeza do caminhão Colher na hora certa Entregar na hora certa Tudo isso tem Tem um acréscimo de custo Que ao mesmo tempo tem um benefício Um acréscimo de bônus Mas semente é semente A gente não pode brincar Então tudo isso gera um ônus e um bônus E aí, vamos desvendar mais um pouquinho Do nosso mitos ou verdades Sobre beterraba E aí, será que ela fortalece mesmo O sistema imunológico Ou isso é mito? É verdade, gente A beterraba é rica em zinco Que é responsável por ativar um hormônio Que aumenta a produção de células De defesa do nosso organismo Por isso fortalece o nosso sistema imunológico Você gosta de beterraba? Eu amo beterraba Gostoso, né? Olha, nesse ano não teve exposição agropecuária Por causa da pandemia Mesmo assim, os cuidados com os animais Que participam desses eventos Não foram deixados de lado Quem mostra pra gente agora É o repórter Manuel de Oliveira Em março, o decreto proibindo a realização de grandes eventos Por conta do novo coronavírus Também afetou o setor pecuarista As exposições agropecuárias não aconteceram E seguem sem data para voltar Aqui na Fazenda Maia A situação não foi diferente Localizada no município de Montevidio Que fica a 50 quilômetros de Rio Verde O pessoal também está sofrendo com a pandemia Por exemplo, esse animal iria para os parques Em todo o estado de Goiás Ela chama mel Tem aproximadamente mil quilos Três anos de idade O Cleibe, que é o proprietário aqui da Fazenda Ele vai contar um pouquinho pra gente Como está sendo essa situação Por conta do novo coronavírus Esse animal, por exemplo Vai no próximo ano para as exposições, Cleibe? Sim, esse animal é um animal que rodaria esse ano todo de 2020 Nas exposições do estado de Goiás Concorrendo aí E devido a pandemia que nos pegou de surpresa Então esse animal é um animal que a gente está acreditando nele para o próximo ano É um animal que certamente vai estourar a idade Mas que concorrerá à matriz modelo A mel, por exemplo Ela sai aqui da Fazenda Maia E ela percorre em quais regiões do nosso estado? Ela concorre Mineiros Rio Verde Iporá Arenópolis Sancreirlândia Palmeiras Bom Jardim de Goiás Barra do Garças E várias outras À medida que vai surgindo as exposições A gente vai percorrendo com elas as exposições Mostrando as características desse animal Mostrando o que ele é hoje E com uma descendência boa A gente com certeza Como se diz Mata a cobra E mostra o pau com esse animal Antes da pandemia Como esse animal era tratado? E agora? Como ele vem sendo tratado? Existe um tratamento especial? Como que é feito isso? Existe sim A gente Antes da pandemia A gente estava no 12 Preparando esses animais para a exposição A gente estava acreditando Que a gente ia pegar uma rotina de exposições Bem árdua Então a gente estava tratando esse animal Mais em baia Com um trato mais minucioso Só que agora a gente está preocupado Agora também com a parte Bem-estar do animal Então a gente está agora Soltando esse animal Para estar passeando Para estar andando Para estar caminhando Para estar melhorando o seu caminhar Bom, e esses animais Que vão para os parques Eles têm um tratamento diferente São criados em baias Como essa Por exemplo Este ali É o boi litoral Tem apenas um ano De idade Nunca foi para nenhum parque E no ano que vem Será a primeira vez E para ter o maior cuidado Com esse tipo de animal Médicos veterinários São contratados Aqui na fazenda maia O João Henrique Toma conta do litoral E de outros animais Bom, João Como um animal desse Merece ser tratado Como ele é tratado Qual é o alimento dele? No caso Esses animais São preparados Para a exposição Eles recebem Uma alimentação Diferenciada Pré-exposição No caso Agora Eles estão Em época de pandemia Não está tendo exposição A alimentação deles Está consistindo Em dietas de mantença Só para eles Se manterem Do jeito que estão Quando eles vão Para participar Das exposições Esses recebem Um tratamento especial Com mais rações Com mais volumoso Com mais Quantidade de dieta No coxo Toda parte de vacinação Exames Tem que estar adequada Também Para eles poderem participar O litoral Por exemplo Ele come o que? A dieta do litoral Hoje está consistindo Em silagem de milho Feno do capim tífton Triturado E uma ração Formulada Para animais De baia Para animais De exposição Essa ração É um alto nível Tecnológico Dentro dessa Dessa formulação Dessa ração E específica Para esses fins Melhora Metabolismo Desses animais Parte de casco Pele Pelo Tudo para deixar ele Com o máximo Com a expressão máxima Genética Que ele pode alcançar A gente sabe Que no ano que vem Ele vai para os parques Daqui para frente Qual será o tratamento Com ele? Aí o tratamento Continuará Da forma que está Aí quando chegar Próximo às exposições Questões aí De 90 dias antes 70 dias antes Das exposições Começa Esse tratamento A mais Que a gente dá Que seria mais A parte mesmo Do embelezamento Que seria os toilettes Que são essa depilação Feita próxima aos chifres Depilação de orelhas Calda Umbigo No caso dos machos E essa preparação Também de banhos Que eles tomam Para manter esse pelo E pele bem hidratada Bonita E a quantidade de ração Aumenta um pouco também Para o ganho de peso Ser maior E aqui na fazenda Maia O senhor Arnaldo É o responsável Por cuidar dos animais Todos os dias Com muito amor E carinho Se para o comprador Existe diferença Para ele A situação é outra Qual que o senhor mais gosta? Tem esse? Não, é todos né Todos eles Eu gosto de todos Não tem preferido não Gosto de todos os animais Seu nome desses animais Te dão muito trabalho? Não, dá um pouco Eu trato deles quatro vezes Mas eu trato com carinho Porque eu gosto de animal Está vendo? É meu serviço E eu faço com todo carinho Porque eu gosto muito de animal O AgroRecord de hoje Fica por aqui Na próxima semana Tem mais notícias do campo Para você Até lá Tchau 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 Tchau